Visibilidade totalmente comprometida Tem um carro aqui na minha frente Cê é louco, mano Vai chegar nada, velho Vocês estão enxergando aqui no vídeo Olha que eu estou enxergando aqui Nada Mano Falei pra correr, filho Falei que como Tem que ir na moral, com prudência, entendeu? Visibilidade zero Imagina de noite Dez vezes pior Caraca Olha quem apareceu Vamos andar perto, primeiro dá pra ver Nevoeiro do mal, mano Caraca Vamos andar perto do cara Porque eu mesmo estou vendo ele, né? Se ele aparecer de repente na minha frente Não dá nem tempo de parar Mas vamos que vamos